A jornada das águas chegou a Sergipe. O ministro Rogério Marinho apresentou detalhes das obras do Canal do Ximbó, que vai garantir água nas torneiras de 3 milhões de brasileiros. Somente no primeiro trecho, o investimento do governo federal chegará a quase 646 milhões de reais. Olha, pra nós, o Canal do Ximbó é de suma importância. Porque lá chegando a esse canal, hoje no nosso projeto, que é o nosso Jacaré Curituba, trará benefício para em torno de 7 mil famílias, do qual a gente hoje depende de uma energia muito cara. Então esse projeto, chegando lá pra gente, vai ser maravilha. Saneamento básico também é saúde. Em Jaboatã, inauguramos o sistema de esgotamento sanitário da cidade. Com quase 7 milhões de reais em recursos federais, a intervenção vai melhorar a vida de mais de 4 mil sergipanos. É um governo, gente, que está mudando o nordeste brasileiro. É um governo que está, de fato, dando as ferramentas e os instrumentos para que as famílias nordestinhas possam se emancipar, se libertar, terem a condição de consolar os seus rostos, proverem o sustento das suas famílias. Porque isso é cidadania, isso é dignidade, isso é respeitar as pessoas, isso é governar para aqueles que mais precisam, isso é o governo do presidente Bolsonaro. Ainda em busca de levar saneamento básico para milhares de pessoas, mais de 7 milhões de reais vão ser investidos na implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Sedro. O trabalho em busca de mais sustentabilidade não para. Em Propriar, realizamos um feixamento de cerca de mil pitús. Uma espécie de camarão em extinção no Brasil. A reprodução foi realizada no Centro Pesqueiro da Codevasco, único local no país onde o crustáceo é cultivado em cativeiro. Para auxiliar no desenvolvimento da agricultura irrigada, o ministro Marinho anunciou o investimento de 4 milhões e 700 mil reais para a instalação de dois novos conjuntos elevatórios, para compor o projeto de irrigação Jacaré-Curituba. A ação vai beneficiar mais de 10 mil pessoas nas cidades de Carindã de São Francisco e Poço Redondo. É o governo federal trabalhando pelo desenvolvimento e pela segurança hídrica do nosso país. Estamos chegando ao fim da Jornada das Águas. Nossa última parada será em Alagoas, com mais anúncios e investimentos. Legenda Adriana Zanotto